Chegou a hora de falar com J. Barbosa para saber dos destaques de São Mateus. Teve festa, porém teve acidente de trânsito também. J. Barbosa, quais são os destaques? Me conta. Olá, Oséas Farias, amigos de Linhares, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, hein? Engavetamento, um grave acidente na BSN-T1 entre carro e moto. Homem também que morreu afogado em Nova Venecia e muito mais. Vamos com as informações das últimas horas aqui da nossa região. Um jovem morreu afogado neste final de semana em uma lagoa em Nova Venecia. Segundo relatos, a vítima, identificada como André Rocha dos Santos, estava na Lagoa dos Macacos, como era conhecida, quando submergiu e não retornou à superfície. O homem foi encontrado dentro da lagoa sem vida. A perícia também esteve no local. Após realizados os procedimentos, o corpo foi encaminhado para o SML de Colatina. Um motociclista ficou ferido em um grave acidente em uma moto que ele pilotava. Bateu em um carro de passeio ontem à tarde na BR-101, quilômetro 90, em Jaguaré. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o piloto da moto foi socorrido em estado grave. O trânsito no local ficou lento. Não temos identificação do estado de saúde nem identificação do homem que pilotava a moto. Dois engavetamentos aconteceram na rodovia Otovarã Duarte Santos, no sentido São Mateus Guriri. O primeiro aconteceu na sexta-feira. No sábado, novamente, vários veículos envolvidos no engavetamento. Ninguém saiu ferido. A Polícia Militar e a Guarda Municipal orientam que a atenção tem que ser redobrada.